Olá, amigos, bem-vindos às Manchatas Americanas. O presidente da Reserva Federal Americana, Jerome Powell, disse em audiência no Congresso que o Banco Central vai continuar a aumentar gradualmente as taxas de juros e que espera que os Estados Unidos estejam num caminho de crescimento econômico contínuo. O presidente americano, Donald Trump, disse ter errado quando aceitou o desmitido do presidente russo Vladimir Putin sobre a interferência da Rússia nas presidenciais de 2016. Trump mudou a sua declaração inicial, dizendo que quis dizer que aceitava a conclusão da Comunidade dos Serviços Secretos Americanos sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. Um juro americano acusou uma russa de trabalhar ilegalmente como agente do governo estrangeiro para influenciar a política americana e de conspirar para defraudar os Estados Unidos. É tudo por hoje. Até amanhã. Até amanhã.